CEMITÊRIO! CEMITÊRIO! TURN DOWN POR BOA! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada, é o seguinte, hoje vamos abrir aí alguns baús. Eu tô aqui na conta do meu brother master no clã Jelly Giants, é o Jelly Giants, será que é isso que é assim que fala, mano? Rapaziada, é o seguinte, é a função aí do Amal Giants e do Joinville Team, show de bola rapaziada, muito obrigado aí pela oportunidade meu irmão, tranquilo, valeu mesmo a oportunidade. Se vocês precisarem de clã, a rapaziada tá recrutando, então só colar mano, mandar um salve pra todo mundo aí do clã Jelly Giants, é isso daí mano. Vamos lá, vamos abrir alguns baús aí, o meu brother master falou, cara, dá uma olhada ali mano, vê os baús que eu consegui, ele conseguiu o lendário e o épico mano. Na sequência ali, aquela sequência que a gente sabe que funciona, ganhou o lendário, batalha mais uma vez e mete o épico na sequência pra poder abrir e ver o que vai dar nessa doideira rapaziada. Cartas épicas, carta lendária nós vamos ganhar aqui, vamos ver aqui, o que ele usa aqui ó, de épica, é o relâmpago e o lançador, essa estratégia é muito top aqui de gigante e lançador. Mas, ele quer aí como lendárias, ele falou, cara, eu queria muito o mineiro e o cemitério, um dos dois. Então, vamos em busca do mineiro ou do cemitério, Pullman Brother, master, vamos ver aí se a gente consegue trazer alguma coisa muito bacana pra ele. Vamos começar abrindo aqui o baú de prata agora rapaziada, vamos lá, vamos abrir aí sem mais delongas. Não me venham com papagaiadas, eu quero, lendária. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, três mosqueteiras, mais goblins, é isso aí, vamos em baú de ouro, baú de ouro que nunca me deu sorte. Goblins, esqueletos, corredor, corredor foi bom, né mano, corredor foi bom. Boa, agora vamos abrir aqui o baú grátis, vamos em baú grátis, vamos em baú grátis. É isso aí, ouro mais valquíria, mais morteiro, mais um baú grátis, vamos com tudo, vamos com tudo, vamos master, boa sorte master. Tamo junto, torre inferno, mais flechas, é isso aí. Bom, a gente ainda tem três baús pra abrir, um baú da coroa, um baú épico e um baú lendário. Uma lendária nesse vídeo com certeza. Vamos no baú, vamos no baú épico antes da coroa, né mano, vamos lá, baú épico. Um golem, já dá pra evoluir o golem se quiser aqui, já mete pro dois. Pelo jeito ele não utiliza aqui nessa conta o golem, mano. Vamos lá, vamos abrir outra aqui. Veneno, quatro venenos. Temos mais uma carta com cinco unidades aí, vamos ver qual vai ser aqui. Oh, justo, eu pensando, botando, pensando positivo ali pro lançador, mas beleza, não deu. O príncipe ele não utiliza ainda, não colocou nessa estratégia. Mas beleza, temos aqui um baú da coroa também, pode ser muito top. Vamos de baú da coroa agora, rapaziada. Vamos lá, baú da coroa, 571 de ouro mais gemas, mais 11 arqueiras. Temos mais três cartas, cavaleiro, duas cartas agora. Uma épico e uma rara, vai. Vamos lá, carta comum, 37 gigante real. E a última carta, corredor. Carta rara, corredor, muito bom. Já dá pra meter o corredor pro nível 6, se ele utilizar aí tá bacana. Bom, não conseguimos uma lendária nesses baús alternativos aí, esses outros baús. Mas a gente tem a chance aí agora de ganhar essa lendária, com certeza a gente vai ganhar. Espero que seja ou o mineiro ou o cemitério pra poder ajudar na estratégia aí do meu brother master, do clã Gilly Giants. Rapaziada, vamos lá, vamos ver aqui o que a gente consegue pro meu brother master. Eu quero agora, eu quero agora, eu quero lendária. Eu quero lendária, irmão, eu quero lendária. Então vamos lá, vamos, baú lendário, abrir, vamos abrir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, abriu. Partiu. Cemitério! 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 Ganhamos o cemitério para o inscrito, irmão. Muito top, já acordei a vizinhança toda aqui, meu irmão. Cemitério, moleque. Ganhamos o cemitério pro master, moleque. Muito bacana, eu tô falando, mano. Eu tenho mais sorte pros manos do que pra mim, mano. Eu não consigo nada. Aí eu vou tirar pro moleque e ganho o cemitério, mano. Que absurdo, né, moleque? Bom, tenho que conseguir o cemitério pra mim também, mano. Mas consegui fazer aí meu brother master feliz aí conseguindo a carta que ele queria, mano. Olha que bacana. Uma chance. Não tinha outra chance aí muito clara de conseguir num baú mágico ou num baú super mágico. Só tinha uma chance que era no baú lendário. Dentre todas as lendárias que a gente tem hoje. Conseguimos o cemitério. Tá faltando até raro agora, rapaziada. É isso aí, irmãos. Conseguimos atingir o objetivo do meu brother master. E, rapaziada, vou deixar aqui também pra vocês estes dois vídeos. Agradecendo aí também pelo master. Valeu, master. Tamo junto. Conseguimos aí o cemitério pra você. E, rapaziada, é o seguinte. Esses dois vídeos que estão aparecendo aqui, se você não curtiu ainda ou não viu ainda, já cola lá pra ver agora. Esse outro botão que tá aparecendo com o meu logo. É só clicar nele pra se inscrever se você não for inscrito. É isso aí. Não perde tempo, mano. Aqui tem sorte. Aqui eu tenho sorte pros inscritos, mano. Com certeza, rapaziada. Então é isso aí. Espero que tenham curtido esse vídeo. Tamo junto. Um abraço. Fui!